Você já se perguntou o que faz um oficial depois que ele se forma na AMAN, na tropa lá, nos quartéis espalhados pelo Brasil? O que é que um oficial faz? Pois é, exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, porque eu tenho certeza absoluta que você já se perguntou sobre isso. Você tá estudando aí pra SpaceX e quer saber, tá? Eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer na formação, lá na SpaceX, na AMAN, tem vários vídeos no canal aqui do Elite 1000 falando sobre isso, mas depois que eu me formar, o que é que eu vou fazer? Então, fica ligado que vem mais um vídeo bizurado pra você. A primeira coisa, sem dúvida, que todo oficial faz, ou pelo menos deveria fazer, é se inscrever aqui no canal, porque tem muito bizu aqui, e você que vai ser um oficial, não vai ser bizonho, e já vai se inscrever agora. Então, se inscreve, já destrói o like, porque tem muito conteúdo todo santo dia pra te ajudar, pra você que quer ser um oficial combate de carreira, se tá no lugar certo. Aqui tem milhares de vídeos falando dicas, informações, conhecimento, aulas gratuitas pra você aqui no canal. Além das lives que a gente faz toda semana, análise digital, então se inscreve agora mesmo, porque aqui é o nosso canal, é o mais bizurado pra você que quer ser oficial do Exército, oficial combatente de carreira, que é aquele que ingressa na SpaceX e depois ele vai pra AMAN, ele se forma na AMAN. E aí, pra que você entenda o que é que o oficial faz, você tem que entender um pouquinho ainda da formação, que eu vou falar rapidamente caso você não saiba. Primeira coisa, lá na formação existem as áreas onde o oficial pode se especializar. Então são as armas, quadro ou serviço. Quais são elas? Nós temos as armas infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e comunicações. Essas são as armas. Serviço, nós temos o serviço de intendência e o quadro de material bélico. Detalhe importante aqui, já fiz vídeo no canal falando, mas vale a pena falar de novo, porque as mulheres, a partir de agora do concurso de 2023, elas podem escolher comunicações, arma de comunicações, o quadro de material bélico e o serviço de intendência, tá bom? Antes era só material bélico e intendência, agora adicionou também comunicações. E aí por que eu tô falando isso pra você? Porque dependendo da área que o oficial se forma lá na AMAN, vai mudar as atividades, o tipo de atividades que ele vai fazer depois da formação. Então, o que um oficial, o que um tenente de cavalaria faz, é muitas vezes bem diferente do que um tenente de intendência faz. O que um tenente de infantaria que serve na Amazônia faz, por exemplo, é um pouco diferente do que um tenente de infantaria que serve lá no sul, no batalhão de infantaria blindada, por exemplo. Então, tem várias diferenças tendo em vista a especialidade do militar e também tendo em vista o local que ele serve. Porém, em linhas gerais, o que esse militar vai fazer? O que esse oficial vai fazer depois que ele se forma? Primeiro que você tem que entender, dentro de um batalhão convencional, vamos pegar um batalhão de infantaria, por exemplo. Nós temos os militares de carreira e nós temos os militares temporários, particularmente aquele soldado, aquele recruta que entra através do alistamento militar. Ou seja, esse militar que entra através do alistamento militar, ele precisa ter uma formação, não é verdade? Porque ele é um civil, ele está entrando ali como recruta, ele não sabe nada de exército, ele não precisa aprender a marchar, a botar o uniforme, a se equipar, a atirar, a progredir no terreno, a mexer com viatura, a mexer com vários tipos de armamento. Então, quem que dá essas instruções para esses militares? São os militares de carreira, os oficiais e sargentos e também os militares temporários que são mais antigos. Então, uma das atividades que o militar, o oficial, quando ele chega na tropa, ele vai fazer, é justamente trabalhar na formação desses militares temporários, desses soldados temporários, tá? Então, essa é uma primeira atividade, é trabalhar na formação do recruta para fazer com que aquele militar se desenvolva profissionalmente e chegue no final do ano sendo um soldado realmente, ele saiba cumprir as suas missões dentro de um pelotão, dentro da tropa dele orgânica que ele pertence, tá bom? Então, isso é uma das primeiras atividades, das principais atividades que o militar faz, é participar da formação desses militares temporários. O segundo tipo de atividade que o militar formado na AMAN, o oficial formado na AMAN, ele participa, são as operações. E existem diversos tipos de operações, tanto operações reais mesmo, né? Operações de emprego real da tropa, quanto operações de adestramento, treinamentos, que a gente fala. Todo batalhão, toda organização militar, ela tem um calendário de treinamentos, tá? Que são feitos ao longo do ano. Então, nessas missões, nessas operações, o tenente, por exemplo, o aspirante lá que comanda um pelotão, ele vai, dentro da companhia dele, participar daquela operação. Participar daquela operação, daquele adestramento, né? Pode ser um adestramento que tenha um determinado objetivo. Ah, um adestramento focado em GLO, né? Garantia da Lei da Ordem. Ou um adestramento voltado ali pra operações na selva. Então, tem diversos tipos de operações que podem acontecer. Além das operações reais. Então, por exemplo, quando eu servia aqui na fronteira, a gente tinha operações de patrulhamento nas rodovias, patrulhamento ali na faixa de fronteira, operações contra garimpo, né? Quem serve lá em operações, em batalhões mais especializados, ou lá no Rio de Janeiro, ele vai participar de operações, muitas operações de GLO. Tem operações no contexto das eleições, pra você ir pra uma determinada cidade, pra atuar ali na segurança pública, né? Em apoio aos outros órgãos de segurança pública. Tem operação, cara, tem diversos tipos de operação que o Exército Brasileiro participa. Quando acontece, por exemplo, catástrofes, com certeza você já viu, o Exército Brasileiro vai lá, apoia. Nas faixas de fronteira, como eu já citei, não somente na Amazônia, mas também em toda a fronteira seca que o Brasil tem. Então, tem diversos tipos de operações que esse militar, esse oficial que se forma, ele pode sim participar. Então, nós temos as duas atividades que eu falei pra você, né? Atividades da formação, né? Com o soldado que entra ali como recruta, e atividades operacionais, tanto de adestramento quanto atividades reais. E o terceiro tipo de atividade que o militar, o oficial formado na mãe, ele vai participar, são as atividades orgânicas do batalhão dele. Então, por exemplo, ele vai tirar serviço, né? Ele vai tirar normalmente o serviço de oficial de dia. Ele vai participar ali em algumas atividades, dependendo da área dele, em algumas atividades administrativas. Então, por exemplo, um tenente de infantaria, ele vai fazer sindicância, ele vai fazer exame de contra-cheque, que são atividades administrativas, não convém muito eu te explicar aqui o que são exatamente, mas são atividades administrativas do batalhão. Atividades ali que são inerentes à parte orgânica do batalhão. Ainda falando sobre a parte de treinamento, né? Tem, por exemplo, alguns tipos de treinamentos que não são tão militares, vamos dizer assim. Que tipo de treinamento são esses? Então, nós temos os treinamentos físicos militares. Então, quem faz a organização, né? O que o batalhão vai treinar? Quem faz isso, geralmente, é um militar formado em educação física pelo exército. E as companhias, elas pegam, geralmente, essa programação e replicam lá nas companhias. Então, tem diversos tipos de atividades. Tem atividade de tiro, né? Ao longo do ano. Então, o batalhão, ele tem lá as séries de tiro que ele tem que realizar. E aí, tem o oficial de tiro, vai ser o responsável, muitas vezes, por dar a instrução. Tem o oficial de munição, que geralmente é o oficial que vai estar responsável ali por toda a munição que é utilizada no batalhão. Então, pessoal, tem diversos tipos de atividades. O militar que se forma, por exemplo, em tendência, ele vai atuar, geralmente, mais numa área voltada ali pra parte logística do batalhão. Então, ele vai trabalhar no almoço arifado, né? Que é onde tem os materiais do batalhão. Ele vai trabalhar no rancho, que é ali, ele vai coordenar o rancho do batalhão, né? O refeitório do batalhão, que é uma atividade importantíssima. Ele vai trabalhar ali, por exemplo, coordenando a parte de combustíveis. Então, tem batalhões que lidam aí com milhares, milhares de litros de combustível por mês. Então, esse cara vai trabalhar com isso aí e diversos outros sistemas também, né? O adestramento que é feito em um batalhão de artilharia é diferente do adestramento que é feito em um batalhão de infantaria. Que é diferente do adestramento que é feito em um batalhão de infantaria. Então, dependendo da especialidade, o militar vai ter a sua atividade diferenciada. Outra coisa importante também, que muita gente pergunta, é com relação à escala de serviço, né? O militar, ele trabalha 24 por 72, né? Como que funciona? Não. O militar de carreira, né? Aliás, no exército, geralmente, é assim. O militar trabalha por expediente. Então, ele geralmente, o expediente começa ali por volta das 7h30. Tem intervalo de almoço, onde o militar pode almoçar no batalhão. E aí, tem o final do expediente ali, que geralmente é por volta das 5h, 5h e pouquinha. Às vezes, o militar tem que ficar um pouco a mais por conta de alguma atividade. E aí, além disso, tem os serviços que o militar tira. Que aí, no serviço, é 24 horas. Então, por exemplo, o militar, ele tá de serviço de oficial de dia na terça-feira. O que acontece? Ele entra de serviço na terça-feira, e ele só sai na quarta-feira, e aí, na quarta-feira, ele sai e já emenda no expediente. Aí, ele vai embora pra casa quando? Na quarta-feira, no final da tarde. Então, é assim que funciona. Tem serviço também no final de semana, nos feriados. Eu já tirei serviço no Natal, no final do ano. Então, tem vários tipos de atividades. Tem muita, muita, muita coisa. Isso sem contar que o militar pode fazer cursos operacionais. Então, ele pode mandar requerimento pra fazer cursos operacionais. Por exemplo, quem tiver servido na Amazônia, que foi o meu caso, pode fazer o curso de guerra na selva. Você pode fazer o comandos, pode fazer o forças especiais, pode fazer os cursos lá de paraquedismo, pode fazer diversos estágios, pode fazer cursos pra se tornar piloto de helicóptero do exército, né? Que é uma atividade exclusiva dos oficiais, tá? Então, só oficiais, combatentes de carreira, podem ser pilotos de helicóptero no exército. E, além disso, né? Quando você faz esses cursos, você pode servir em batalhões especializados. Então, por exemplo, o cara, o guerreiro de selva, ele pode servir no SIGS, pra ser instrutor lá do SIGS, pra formar os novos instrutores, aliás, pra formar os novos guerreiros de selva. O cara, por exemplo, que fez o comandos, o forças especiais, ele geralmente vai servir em uma organização militar do comando de operações especiais, que pode ser lá em Goiânia, que pode ser no Rio de Janeiro, no Siopesp, que pode ser em Manaus, tá? O cara que se forma, por exemplo, num curso de piloto de helicóptero, ele vai servir aonde? Geralmente em Taubaté, ou então em Manaus, né? Que é onde tem unidades dessa tropa, né? Unidades de helicópteros. Então, tem várias, muitas atividades. O cara pode ir pra inteligência, né? Trabalhar com inteligência, e aí a vida dele vai ser completamente diferente. O cara pode se formar em educação física, lá nas EFECs, no Rio de Janeiro, e aí ele pode ser oficial de educação física, né? Nos batalhões. Então, tem muita, muita, muita atividade. O cara que se formar em comunicações, né? Ele pode fazer cursos voltados aí, mas pra parte de TI. Ele pode, inclusive, fazer um vestibular interno, um concurso interno, e ir pro IME, que eu não sei se você sabia, né? Deixa aqui nos comentários, fala pra mim se você sabia. Que o oficial que se forma na MAM, ele pode fazer um concurso interno, só entre oficiais, pra ir pro IME. E aí, indo pro IME, né? Se ele se formar no IME, depois de quatro anos, ele deixa de ser um oficial combatente de carreira, e passa a ser um oficial engenheiro militar de carreira, né? Então, por exemplo, se ele era de infantaria, ele deixa de ser de infantaria, depois que ele se forma no IME, e ele passa a ser da especialidade lá de engenharia que ele escolheu, né? Um engenheiro militar de determinada área lá, tá? Então, tem muita, muita, muita coisa, pessoal, que dá pra fazer dentro das forças armadas. Não ache que o oficial, a única coisa que ele vai fazer é atirar, é correr, é carregar mochila, não. Tem isso, mas tem muito mais coisa também que dá pra fazer dentro do Exército Brasileiro. Aliás, tem muito mais coisa, inclusive, que eu nem sei, tá? Tem muito mais coisa, inclusive, que se eu fosse ficar falando aqui, a gente ia passar meia hora nesse vídeo, né? Aliás, fala pra mim se você gostou desse conteúdo aqui, se ele foi esclarecedor pra você, se ele te ajudou, tá bom? Porque eu posso fazer mais conteúdos assim pra você, se você quiser. Mas tem muita, muita coisa, é isso que eu quero que você entenda. Não ache que a carreira militar serve pro oficial e serve pro sargento também, tá? Não ache que ela é ali só um viés, não. Tem muita coisa que dá pra fazer, beleza? E eu espero que nesse vídeo você tenha clareado mais, né? Você tenha entendido mais como é que funciona a carreira do oficial. E eu te vejo nos nossos próximos vídeos. Tem muito conteúdo sempre por aqui. Não esquece de seguir a gente também lá no Insta. Forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!